Eu sei que o motoboy é gato Eu já peguei o Uber O Uber já rolou, porque o Uber era gato Mas na mesma corrida? Ou depois? Não, porque aí a gente dá o truque Você tem o telefone que eu faço umas corridas Assim particulares Tipo, você não quer me levar pro aeroporto? Levar pra tomar um banho É, o Uber eu já peguei já Falando nisso, o Caio E taxista também, aliás Os caras ficam chateados A taxista também é gente E inclusive tem um conto Que depois virou um fetiche No táxi Eu até falei isso Eu gostava de sair com o taxista Eu gostava mesmo Tipo, eu ia pra balada, não pegava ninguém Chamava o táxi, na época nem tinha Uber E uns taxistas bonitinhos Ah, você mesmo Eu tinha esse fetiche